Eu estava conversando com você sobre festa de peão, ela vai lançar a carreira agora solo, mas a gente já vai conversar sobre isso, mas hoje o assunto é festa de peão e você, eu tenho certeza, que cresceu dentro do mar. É verdade, eu passei a minha adolescência toda, eu competi na prova dos três tambores por mais de 10 anos, então assim, dos meus 12 anos até os 22, digamos, eu cresci no rodeio em vários, né, vivia viajando, vivia na estrada, eu amo esse mundo, esse universo, eu não quero me afastar nunca e eu acho muito saudável, é muito gostoso essa relação com os animais e com as pessoas, acho uma coisa muito família, muito gostoso mesmo. Você tem aquela história de animal, eu até conversei, até achei muito legal porque o Chororó falou que o seu pai tinha uma emenda, uma proposta política que peão tinha que ter carteira assinada. Meu pai foi um dos embaixadores, se eu não me engano, e conseguiu fazer com que o rodeio fosse um esporte e foi muito legal, isso valorizou muito o rodeio, os competidores, os peões, então meu pai tem uma relação muito forte com o rodeio, não só no palco, né, ele se envolveu muito nos bastidores e com os peões e eu como competidora, então isso foi muito bom pra gente, isso é muito legal. Estamos em casa, né? Eu acho, e vocês fazem parte disso. O que fez você sair da competição e se lançar como cantora? Deve ter cantado, cantado desde pequenininha, deve fazer parte. Não, pior que não, não cantava, nunca cantei, eu nunca pensei muito em cantar. Teve um intervalo grande até, eu parei de competir, eu casei, tipo, meu filho, então eu tive um intervalo ali e aí quando eu resolvi parar, que o filho vai crescendo, começa a ficar mais difícil de se dedicar pras duas coisas, comecei a trabalhar na televisão, então eu tava muito dedicada pra esse lado da televisão, de repórter, de viajar fazendo matérias e aí acabou, parou, acabou o programa, aí eu resolvi voltar pra faculdade, aí me formei e agora, só agora, que as coisas acho que deram uma acalmada, meu filho já tá com 11 anos e aí eu pensei, né, por que não, por que não me arriscar nesse meio? Todo mundo vivia me perguntando, você não canta? Você não canta? Por que você não canta? Aí eu falei assim, então tá, vamos dar uma chance. Começou como uma brincadeira, é claro, dentro de casa e acabou crescendo e essa vontade veio surgindo, assim, foi bem natural. E... Então, vamos ver, estamos começando. Lançamos a música agora, faz umas duas semanas, então estamos começando mesmo, todo um trabalho em cima disso agora. É isso aí, vocês acompanhem, não preciso nem pedir, né, porque... E tomara que tenha muito sucesso, que a gente se encontre muitas vezes por aí e vamos ver a música dela. Convida o pessoal pra gente assistir. É, então, o single chama Papo Barato, é o meu primeiro single, já tenho algumas outras músicas gravadas, mas por enquanto a gente vai lançando esse, que é uma coisa mais animada, pensando já no pessoal de Rodeio, que é um meio que eu quero continuar, então foi pensando neles e no clima, é bem comercial o que rola hoje, porque a gente quer isso, a gente quer animar todo mundo. Então, o meu single chama Papo Barato, espero que vocês gostem. E você vai vir lançar seu trabalho aqui, hein? A gente já volta. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri